Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e começando com R$ 1.520, eu acumulei um patrimônio de mais de um milhão, dependendo exclusivamente de mim mesma. Se você quer saber tudo por trás dessa história, clica no botão que vai aparecer na sua tela. Alô, então eu sou o Márcio, eu trabalho aqui na Credipago, eu queria saber se você quer antecipar seu pagamento. Bem-vindo, Atinho. Eu só queria saber quando você vai tomar vergonha na sua cara. Então a gente tá indo deixar cortar sua água em luz da sua casa. Café da manhã é só na casa dos outros, serve pão, bolacha e até biscoito. O que tiver pode jogar pra mim, se não tem que pagar então quero sim. Tem uma coleção de joias e sapatos, shorts que mostram a polpa do rabo. Sempre falam que comprar tanto assim, anda e parcela e em três vezes pra mim. Batom é da bom, base da trata, sombra da Mary Kay, contorno eu não sei. Gostou do meu cabelo? É Dali Express. Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago.